Agora a coisa não para, você vê que é uma perto da outra aqui, então tá entrando no palco aqui, está abandonada pela harmonica 4 de janeiro da cidade de Itiúba, Bahia. Parabéns Itiúba. Entendeu aí, gente? Os pessoal que já vão tocar agora, eles vão guardar o instrumento para trás, vai vir por aí, puxou a porta, vai sentar aí, vai revelar. Vídeo! 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 Boa tarde a todos a todas, eu me chamo Ana Henriandrade, sou contadestra da harmonica 4 de janeiro de Itiúba e agora vamos chamar ao nosso querido maestro natal Pachan que vai me interclamando um pólima que é dele e, em seguida, tocaremos uma música que é a música da Rivalta, do Charme Stadion, decalada pelo poeta Fernandes de Pessoa. Boa apresentação para todos. E de uma, senhoras e senhores, e de uma, minha terra, eu venho de lá, e lá nunca, nunca teve palmeiras, como não tem mais salvares, lá teve, sim, muitas árvores latidas, não tem mais, alveiras, chuazeiros, zébos, jequitipais. E, em tiúba, foi assim, canto, canto, quase bólico, e, nas diversidades, foi volando, e, volando, e, quase, se sumiu, mas, como paisagem, foi criante, aquela beleza morena. Aquela paisagem, foi isso. Boa noite. Nós vamos tocar inicialmente, porque esse galã já apagou. A primeira música nossa é Luzes da Rivalta, nós estamos reverenciando a figura maravilhosa de Charles Chávez. E, no meio, também, eu entro com um poema, pastoringa, de Fernandes de Pessoa. Por que Charles Chávez? Porque eu acho que o mundo anda tão triste. Eu, por exemplo, se pudesse, eu colocaria um bocado de coisas vermelhas, verdes, brancas, da minha cara, não vou rodar o dia em dia. Obrigado. 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 Seguia com um gesto de perdão O seu retorno de uma saudade Em longes terras as de serraí Um dia lhe disseram Mas então Seu culto perde-se na escuridão Só sua sombra Ande meus pés Deus temidos em vez nesta hora E em terras não do que hoje sinto Serás Rainha não Mas só pastor Só sempre a mesma pastorinha Rainha E eu serei o que revés Esse distinto abismo Entre meu sonho e o meu corpo Aplausos 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 É de um patricionoso Aplausos 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 Amém. 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 reminiscências da vida turbulenta que ele levou quando ficou noivo que acabou casando com Regina, ele homem de raça negra, e ela, branca, de família tradicional, de São Gonçalo, de tal forma que a família a desertou depois do casamento com Estevano. Hoje nós estamos falando de Regina, que foi uma ótima esposa, exatamente por causa desse extraordinário músico brasileiro louco aos 41 anos. Abertura 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 Amém. 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 Amém.